Fazendo duas graduações, trabalhando em três estágios e com o TCC para entregar, decidi fazer o exame da ordem. Com a ajuda do GRAM, consegui minha aprovação. Essa é a minha história. Sou Milena Tavares, fui aprovada na OAB, sou pós-graduada em Direito Público e sou aluna do GRAM. Eu sempre estudei em escola particular, sempre tive muito esse apoio, meus pais achavam isso muito importante, essa questão dos estudos, então tentei dar o máximo na questão dos estudos, porque eu sabia que para minha família isso era muito importante. Quando eu fazia o ensino médio, eu tinha muita dúvida do que eu queria na minha graduação, e eu fiquei muito em dúvida entre Direito e Administração, e aí eu acabei passando em Direito primeiro, e aí no meu primeiro semestre de Direito eu resolvi prestar o vestibular para a Administração também. Eu não contei para quase ninguém, foi uma coisa que eu queria fazer, ver como é que seria, e aí eu acabei sendo aprovada, e foi uma época muito difícil para mim, porque eu comemorei com meu pai quando eu passei em Direito, mas quando eu passei a Administração ele já tinha falecido, foi bem nesse período, foi um período onde eu estudei para fazer o vestibular, e acabei perdendo meu pai nesse ano. Mas assim, fui aprovada em Administração também, decidi cursar os dois e me formei em Direito e Administração. Eu comecei a estudar para a OB, eu ainda não tinha finalizado o curso de Direito, na época eu estava no meu oitavo semestre do curso de Direito, indo para o nono semestre, estava fazendo três estágios, e mais o TCC do Direito. Eu sabia que não ia ser uma preparação fácil, foi quando eu conheci uma professora do Grêmio Cursos Online, e ela fazia essa preparação para a OB, para a primeira fase, e com esse Grêmio Cursos me ajudou bastante. Na minha preparação, eu estava com muita coisa para fazer, então eu tinha que aproveitar todo o tempo que eu tinha livre. A questão de ser online ajuda muito, porque você não precisa ter esse tempo de ir lá presencial, eu até não teria como me deslocar para mais uma atividade. Eu ainda tive uma viagem, porque era aniversário de 80 anos da minha avó, e aí eu tive que fazer essa viagem toda estudando, então assim, eu estava estudando no avião, eu estava estudando na praia, eu estava estudando no aniversário dela, e aí quando eu voltei mais ou menos uma semana antes, tentei dar esse gás final, pertinho da prova, e aí no sábado, na véspera da prova, eu fiz o Grandicas, que ele é feito um dia antes da prova, que eu acho que foi para mim o grande diferencial. No dia da prova, eu estava muito nervosa mesmo, eu realmente não estava acreditando que fosse possível, e eu fiz a prova, e eu lembro que foi muito legal, porque eu sempre demoro muito para fazer prova. E quando eu terminei a prova, eu olhei para frente, eu olhei para o relógio que fica ali no quadro, e vi que ainda tinha mais de uma hora de prova. E aí os professores do Grand sempre falam, não, muda gabarito. Não mudei, entreguei a prova quando terminou, e realmente deu tudo certo, e aí eu fui aprovada na primeira fase. Aí quando eu fui fazer a segunda fase, eu ganhei o curso do Grand para poder fazer a segunda fase, era um curso já voltado, eu escolhi em Direito do Trabalho, então foi com os professores do Grand para Direito do Trabalho, foram professores excelentes, que eu lembro até hoje, daquela preparação, porque parece que o professor está ali junto com você, apesar de ser online, ele está ali o tempo todo te incentivando. E aí eu fiz a preparação para a segunda fase em Direito do Trabalho. Também não foi fácil, eu estudei muito, e aí quando sai o resultado, eu tinha gabaritado a peça. Então foi um resultado muito legal, fiquei muito feliz, e foi muito importante, porque eu não imaginava de ter um resultado tão bom assim. E aí eu me formei em Direito, e eu consegui um emprego na iniciativa privada, eu fui trabalhar no escritório de advocacia, já com a minha OB, foi também um dia muito emocionante, o dia de pegar a carteirinha, e acabou que eu mudei de emprego, e aí nesse serviço eu tinha a possibilidade de ter um aumento salarial, se eu tivesse a pós-graduação. Então eu resolvi fazer pelo GRAM, e foi muito importante, porque eu poderia ter esse aumento, que faria muita diferença no meu serviço. Eu achei muito interessante a pós-graduação do GRAM, porque eles estavam apresentando um serviço que era online, e juntamente com, você poderia ainda continuar estudando para concurso, e eu achei muito interessante, eram professores que eu gostava demais, que eu já tinha muita facilidade, que eu já admirava demais desses professores, e eles estavam na grade do GRAM, além do preço, que eu acho que ele foi feito para quem realmente precisa, e a questão mesmo de trabalhar, eu consegui conciliar as duas coisas. Foi quando eu voltei para os estudos, e eu senti essa falta de ter alguém que pudesse me direcionar, até porque eu estava bem em dúvida do que realmente eu queria, de como é que seria, comecei a fazer o GRAM Expert, depois que eu conheci esse serviço de mentoria, depois que eu conheci a ensinatura ilimitada, eu vi que é possível. Eu sou muito feliz dentro do meu serviço, sei que a iniciativa privada também te dá muitas oportunidades, então é muito interessante, mas hoje eu consigo pensar em ir para o serviço público, porque antigamente a gente escuta e não sabe que é real, que isso pode ir para todo mundo. E aí eu comecei a perceber, a partir dessa mentoria, que eu poderia dar conta, que eu já comecei a ver uma evolução muito significativa nos meus estudos, então eu pretendo continuar com o GRAM, tenho certeza que já me ajudou demais, hoje eu já me vejo profissionalmente muito melhor do que eu comecei, então foi bem importante. Eu tive bastante ajuda do GRAM, porque eu precisava da minha pós-graduação para ter um aumento salarial, e eu precisava de uma forma mais rápida. E aí eu busquei do GRAM essa ajuda para ter o meu diploma, tive inclusive a resposta do Gabriel, que eu acho que foi muito legal, porque você pensar que, poxa, o CEO da empresa pôde te responder diretamente, né? E aí eu vi uma movimentação do GRAM todo, assim, como equipe, então eu recebi mensagem de várias pessoas do GRAM que puderam me ajudar. Essa questão do GRAM, me ver como uma aluna, como uma pessoa, e não mais como, né, só mais um número ali, foi muito legal, todo mundo me deu uma assistência, então eu tive todo esse apoio do GRAM. Tem momentos que você está muito cansado, que você pensa em desistir, e aí vinha essa frase desse professor na minha cabeça, que ele sempre falava, vai, se motiva, falta pouco, só mais um pouco, que você vai conseguir. Eu sou a Melana Tavares, aprovada na UAB, pós-graduada em Direito Público, eu sou o GRAM Expert e todo mundo pode. Eu sou o GRAM Expert e todo mundo pode.